Porque muita coisa aconteceu, mais cedo a gente colocou aqui no canal, quem tá aqui sabe que a gente avisou antes que o negócio estava fechado, martelo batido, arão saindo do Flamengo. Tá a nossa chamada aqui, o último vídeo da tarde, muito antes dos sites confirmarem e trazerem os valores. A gente tinha falado que poderia chegar a 5 milhões de euros, mas não, fechou nos 3 milhões de euros, segundo o Globo Esporte, notícia aí, confirmação do Caimota, ele confirma a nossa informação da tarde que o Arão estava saindo do Flamengo, eu trouxe aqui. Havia dúvida se o Arão permaneceria ou não para os próximos jogos, uma loucura, colocar em campo o jogador vendido, o Bruno Henrique, por exemplo, estava com o Fenerbahçe interessado também e se machucou. Então o Fenerbahçe pagando 16 milhões de reais aproximadamente pelo Ilharão e aí a informação nova que o Globo Esporte traz depois da gente ter trazido que estava fechado e que aguardava os últimos detalhes só para saber quando ia viajar e o valor, o Globo Esporte confirmou a nossa informação e a informação começou lá atrás também, tem que ser justo, com o Júlio Miguel Neto, que era parceiro aqui do nosso canal, ele também sempre traz muita informação. A informação eu trouxe do Matheus França, que a gente vai falar já daqui a pouco, a questão do Ilharão, 16 milhões de reais parcelado em 3 vezes, tá? O Flamengo recebe no ato, o Flamengo recebe uma segunda parte em novembro e o Flamengo recebe uma terceira parte em outubro de 2023. Vai receber, tá em euro, tá tranquilo, o Flamengo vai ficar recebendo, é até bom para quem entende o que eu estou falando, você ter aí um hedge financeiro, você ter uma parte do seu dinheiro em outra moeda, aí você consegue controlar a variação cambial melhor. Você tem dinheiro em dólar e euro, mas você também tem dinheiro em real aplicado e aí você vai conseguindo controlar. O Flamengo faz muito isso, tem muito dinheiro a receber, tem do Gerson, tem uma série de situações que o Flamengo vai recebendo com o passar do tempo. Então, o Ilharão, segundo o Globo Esporte, não fica mais aqui no Flamengo, ele já se prepara aí para viajar, né? E a previsão é que ele faça seu último jogo aí pelo Flamengo no domingo contra o Corinthians, mas eu sinceramente acredito que é loucura isso aí, tá? A programação é atuar, se despedir de seus companheiros e viajar para Istambul no mesmo dia. Eu, sinceramente, acho meio loucura isso, né? Eu acho meio loucura. Eu não colocaria para jogar, não. A dúvida é essa, se colocaria ou não. O Globo Esporte fala que ele vai jogar mais uma, que eles não vão deixar de colocar ele em campo. Os turcos aí correram, então, segundo o Globo Esporte, para resolver tudo nesta sexta-feira, para que o volante regularizasse sua situação na Turquia, já com foco para participar da Champions League, tá? O time aí de Jorge Jesus tem pela frente o Dinamo de Kiev na pré-Champions nos dias 20 e 27 de julho, mas o prazo para inscrição se encerra na próxima quinta, dia 14. Cara, o Flamengo, o Arão está no Flamengo desde 2016, conquistou Libertadores, dois brasileiros, duas Supercopas, uma Recopa, quatro estaduais, né? E a gente sabe que fez história aqui, agradeceu ao Ilharão, obrigado pelos serviços prestados ao Flamengo. Teve seus momentos ruins, mas teve muitos momentos bons. Teve seu momento aí também de glória e eu acho que a gente tem uma recordação boa do Ilharão, aquele Ilharão de 2020 também jogando de zagueiro. O Ilharão que de patinho feio se torna cisne com Jorge Jesus. Então, eu de verdade agradeço o Ilharão pelos serviços prestados ao mais querido, né? Então, o Globo Esporte diz que ele ainda atua no domingo contra o Corinthians. Eu não colocaria em campo, eu não colocaria em campo. Eu acho loucura colocar em campo o jogador.